Olá, irmãos. Nós estamos desenvolvendo em nossos devocionais o tema O Ministério do Discipulado. E para entender o que é discipulado e termos, de fato, uma experiência bíblica do discipulado, nós precisamos conhecer os alvos que as Escrituras nos mostram que são necessários para nós sermos bem-sucedidos neste ministério. E o primeiro que nós estamos estudando é sermos estabelecidos na Palavra de Deus. No Devocional Passado, onde iniciamos uma abordagem sobre este alvo, nós destacamos o que devemos fazer. Hoje, nós vamos ver o porquê precisamos de ser firmados na Palavra de Deus. E queremos iniciar mostrando que precisamos de ser estabelecidos na Palavra de Deus por causa do que nós éramos anteriormente. Como eram os nossos pensamentos e o que nós fazíamos? Segundo as Escrituras, podemos perceber que nós éramos completamente desqualificados. Veja o que a Palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. E vos verificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ainda no capítulo 2 de Efésios, versículo 12, nós lemos E o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, nos diz assim, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Também Isaías, no capítulo 64, versículo 6, nos diz, Mas todos nós somos como o imundo, E todas as nossas justiças como o trapo da inundícia, E todos nós murchamos como a folha, E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz este mesmo entendimento Quando ele fala aos romanos, do capítulo 3, versículos 10 a 18, Ouça o que diz a palavra, Como está escrito, Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas, tratam enganosamente. Pessônia de áspides está debaixo de seus lábios, Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A nossa situação era muito triste. Nós estávamos presos sob o poder de Satanás. Conforme encontramos uma declaração que o apóstolo Paulo faz aos coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 4, onde ele diz, Dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu estou aqui me dirigindo a você que se considera um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Esta era, antes, a nossa condição, completamente separados de Deus. Em Efésios 4, 18, nós lemos Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, diz o texto, que há neles, pela dureza do seu coração. Nós, anteriormente, não fazíamos parte da família de Deus, conforme as palavras de Jesus, em João 8, 44, quando ele diz, Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim, podemos dizer que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Em Isaías, capítulo 42, versículo 7, nós lemos Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Romano 6, 6, Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ainda em Romanos, capítulo 6, versículo 12, nós lemos Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer, dizem, suas concupiscências ou desejos descontrolados. No versículo 19, lemos ainda Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como aprendestes ou apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, Assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. E ainda no capítulo 6, versículo 22, lemos Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Consequentemente, diante de todo este quadro que as Escrituras nos mostram da nossa antiga condição, podemos dizer que estávamos debaixo da ira de Deus e condenados por causa do nosso estado perdido. Em João, capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus declara Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E em João 3, versículo 36, nós lemos Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Queridos irmãos, em Cristo Jesus nós estamos agora experimentando uma nova vida. Temos uma nova identidade. É muito importante que nós entendamos isto. E eu quero mais uma vez trazer a nossa lembrança aqui. As palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É fundamental para o Filho de Deus que ele seja firmado na palavra. E por que razão eu preciso me firmar na palavra? por causa da minha condição anterior. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nós lemos Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E segundo podemos ver no capítulo 8, de Romanos, versículo 16, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito agora que somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos agora filhos de Deus. E podemos viver uma vida abundante. Podemos viver uma vida que glorifique ao Senhor. E assim nós estaremos cumprindo o seu plano e propósito para as nossas vidas. Mas Satanás quer nos ver derrotados. Por esta razão, sabendo que ele, o nosso adversário, anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, por esta razão, é necessário que nós nos firmemos na palavra de Deus. Isto é discipulado. Eu gostaria de encerrar com as palavras que encontramos em Mateus no capítulo 12 versículos 49 e 50, onde lemos, E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. E ainda, Jesus declarou, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, como filhos de Deus, precisamos nos firmar na sua palavra. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor. Obrigado.